Shiba Jira Shiba Jira Shiba Jira Shiba Jira Shiba Jira She vai girar She vai girar Star, star 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 Star, star, star Se voando com o Em Em E aí Não é superstar, não é superstar Shiva Shri Siddha Sada Sada Svayam Shri Rajanishwara Shiva Shri Siddha Sada Sada Svayam Shri Rajanishwara Shiva Jira 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 Yuga Bumbi Khe Vegham Se Tum Raja Yoga Nidana Nidabatri Khe Vegham Se Tum Devalo Gami Muga Bumbi Khe Yagham Se Tum Jana Yoga Nidana Tire Poda Valya Hym Khe Sundhwale Jodini Shiva Jira Shiva Jira Shiva Jira Shiva Jira Oh, oh Oh, oh Oh, oh 12, 12, 12, 90 grãngal belam kondi. Thalaiwa, Valkanipallandu.